Fez uma foto linda, mas apareceu um extintor de sêndio, alguém que você não queria no fundo e você quer muito remover? Vem comigo que eu te ajudo. Meu nome é Amanda Ribeiro, eu sou do estúdio Guto Rodrigues e estou esperando você se inscrever aqui no nosso canal desde já, tá bom? Vamos lá? A primeira coisa que você vai fazer é clicar no link que eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo. Clicou no link e antes de qualquer coisa nós vamos nos registrar no site. É só clicar em registrar-se. E a forma mais fácil de fazer isso é clicar em continuar com o Google. Aí é só clicar na sua conta e em continuar. Agora você vai clicar em retoque de foto. Carregar a imagem que você quer editar. Foto carregada, agora nós temos três opções de ferramentas para você remover aquilo que te incomoda nessa imagem. São elas, pincel, retângulo e laço. Mas antes de editar eu queria te dizer que para nós que trabalha com foto e vídeo, essa tarefa de remoção de objetos indesejados é quase que diária. Mas com esse programa que a gente nem precisa baixar, a remoção é muito rápida e fácil de ser feita e o resultado é profissional. Vamos lá? A primeira ferramenta é o pincel. E você pode ajustar ele conforme o tamanho necessário. E a parte selecionada vai ficar na cor roxa. Vamos lá, vou começar aqui. Vou diminuir mais um pouquinho. Vou ir aplicando aqui onde eu quero remover os objetos da minha imagem. Podem ser pessoas ou objetos indesejados, seja lá o que for, você consegue remover com essa ferramenta. Após eu pintar todos os objetos que eu quero remover, é só clicar em remover e aí a gente vê a mágica acontecendo. Pronto, aqui a gente já tem um pouquinho do resultado. Quanto menor for o pincel e mais detalhado você fizer essa seleção, melhor ela fica. A próxima ferramenta que nós vamos testar é a ferramenta retângulo. Ela é ideal para objetos com formato mais geométricos. Vamos testar aqui. Selecionei, a seleção fica roxa e eu clico em remover. Mais um objeto excluído da minha foto. A próxima ferramenta é o laço e ela é ideal para objetos mais irregulares e menores. Vamos testar ela aqui. Para usar a ferramenta laço, vou remover aqui a minha tatuagem. Laço. Nós vamos manter o mouse pressionado e selecionar todo o objeto que a gente quer remover. Até fechar esse objeto. Ok? Agora é só clicar em remover. E puff! Nem parece que um dia eu tive tatuagem. Você também pode desfazer ou refazer as alterações caso deseje alterar alguma coisa no seu resultado. Se uma das ferramentas não te der o resultado esperado, vai utilizando uma ou outra até chegar naquilo que você deseja. Depois é só salvar a sua imagem. Você clica em salvar. E pode salvar ela de forma gratuita ou em HD, caso você tenha a conta no PickWish. Lembrando que esse vídeo não é um vídeo patrocinado e que você também pode fazer esse mesmo processo utilizando seu aparelho de celular. E uma imagem que era assim, ficou assim. Se esse vídeo te ajudou, considere se inscrever no nosso canal e não deixe de curtir. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.